Aê, 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 que tá barulhando tudo é o DJ time, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Vou barulhar, vou barulhar, vou barulhar o seu grilinho, tá toda molhada na onda do tuim Vou barulhar, vou barulhar, vou barulhar o seu grilinho, tá toda molhada na onda do tuim Vou barulhar, vou barulhar, vou barulhar o seu grilinho, tá toda molhada na onda do tuim Toma, toma a pirocada Eu dei duas da furada Já fiquei toda safada Doida pra dar uma sentada Uma sentada na sua vara Eu vou sentar com carinho Mas bota bem devagarinho Pra não machucar meu grelhinho Toma, toma a pirocada Toma, toma a pirocada Toma, toma a pirocada Toma a pirocada Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy Vai levantando o copão na mão, aê Vou barulhar, vou barulhar Vou barulhar o seu grelhinho Tá toda molhada na onda do Twin Vou barulhar, vou barulhar Vou barulhar o seu grelhinho Tá toda molhada na onda do Twin Vou barulhar, vou barulhar Vou barulhar o seu grelhinho Tá toda molhada na onda do tuim Toma, toma a pirocada Eu dei duas afuradas, já fiquei toda safada Doida pra dar uma sentada, uma sentada na sua vara Eu vou sentar com carinho, mas bota bem devagarinho Pra não machucar meu grelhinho Toma, toma a pirocada Quem tá barulhando o túnel DJ Tim Vai levantando o copão na mão